Olá, sejam bem-vindos ao Momento Ciclodias. A Ciclodias agora iniciará uma série de vídeos entrevistando os seus clientes, ou seja, seus amigos. Hoje estamos aqui na loja de Itaiobeiras, vamos falar com a Tia Gera, uma grande amiga da loja, que já compra aqui há algum tempo. Tia Gera, o que a senhora tem a dizer sobre a Ciclodias? Eu só tenho coisas boas para falar. Fico muito feliz de ter essa loja na nossa cidade, que é uma loja maravilhosa. A gente chega, se tem um dia na hora a gente compra, se a gente não tem, a gente compra do mesmo jeito. E graças a Deus, tem muito tempo, não só eu, toda a minha família compra aqui. Sempre quando eu estou na rua, que às vezes as pessoas chegam procurando um óbvio, eu tenho o prazer de vir trazer aqui, como já aconteceu, de eu comprar. Às vezes eu não conheço as pessoas, comprar até no meu nome, paga tudo direitinho. E agradecendo pelo amor e pelo carinho que todos os funcionários têm com a gente. É nota mil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto